De massa fina e crocante, o Harumaki é uma receita chinesa indispensável também no cardápio japonês. Ele é mais conhecido como o Rolinho Primavera. Veja aí! Olá! Terça-feira, dia de cozinha e cultura. Hoje vou preparar para você que está em casa uma belíssima receita da cozinha oriental, o Harumaki. Você pode fazer ele tanto salgado como doce. Para o preparo da receita de hoje, nós vamos precisar de um litro de água, uma porção de trigo e sal a gosto. Vamos aqui à preparação da nossa massa para o Harumaki, certo? Aqui está o liquidificador. Eu vou precisar, vou colocar aqui o litro de água. E olha só, só uma dica para você quando for fazer essa massinha na sua casa, certo? Eu vou deixar aqui já o liquidificador em movimento. E aos poucos eu vou acrescentando esse trigo. Quando você for fazer essa receita, preparar na sua casa, tenha todo cuidado com relação a essa massa, tá certo? Ela não é uma massa assim tão grossa, tão pesada. Ela é uma massa ligeiramente fina, ó, certo? Isso aqui. Por isso que quando eu falei nos ingredientes, não tem uma quantidade assim específica de trigo. Outra observação. Essa massa aqui agora, eu vou deixar ela em repouso por 12 horas. O ideal é que geralmente quando você for fazer, você deixe ela de um dia para o outro, para em seguida você usar. Gente, olha só. Essa aqui é a massa que eu preparei, né? Um dia anterior, ela estava na geladeira, né? Está aqui. Para você assar essa massa, você vai precisar de uma boa assadeira de tefon, certo? Não pode esquecer isso. Vou colocar aqui, ó, um ligeiro fio de azeite, nada de ser generoso. Então, aqui está a porção de azeite, certo? O fiozinho. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou passar esse azeite aqui, espalhar e vou retirar todo esse excesso aqui. Em seguida, ó, vou voltar com ela para o fogo, certo? E aqui, ó, vou distribuir, vou jogar aqui, ó, uma pequena porção dessa massa na minha assadeira, tá? E em seguida, com o auxílio de um pincel, vou fazer isso aqui, ó. Por que com um pincel? Porque o propósito dessa massa é uma massa fina, delicada. Ó, então aqui a gente vê que ela ficou super fininha. Aí aqui eu não uso mais a concha para distribuir essa massa. Eu vou aos poucos, pincelando aqui, ó, com um pincel. Então, isso aí você vai fazendo, passando a massa, volta com ela um pouco para o fogo. Tá vendo? Você vê que é uma temperatura, mas uma temperatura que dá tranquilo para você trabalhar com a assadeira, pegar sem problema. Então, aqui, ó, se a massinha você viu que ficou pequena, sem problema, você vem colocando um pouco mais de massa, vem espalhando, vai distribuindo. Qual o ponto da nossa massa? Isso aqui, ó, preste atenção. É esse pontinho aqui. Olha que massa bela e bem delicada. Você observe que é uma temperatura, mas uma temperatura que dá o suficiente para que se pegue nessa massa. Vamos retirar ela daqui. Vamos esperar esfriar para fazer o seu recheio. Vamos aqui à preparação de um recheio para o nosso aromaque. Então, tá aqui, ó, um fiozinho de azeite, né? Então, eu optei para que a gente fizesse de camarões, né? Então, vamos dar aqui, ó, uma boa salteada nesses camarões. Um pouquinho de alho, né? E vamos colocar aqui, ó, os camarões. Gente, agora vamos falar aqui dos nossos recheios, né? Para o nosso aromaque. Então, aqui tá os camarões, né? Que acabamos de saltear. Temos aqui tomatinho cereja. Repolho cortado em tirinhas e refogado no azeite. Cenoura ralada. Temos aqui, ó, azeitonas. E se tratando de um doce, você pode optar aqui, ó, creme de avelano, é que é perfeito. Temos o morango, kiwi e temos aqui também a banana. Eu tenho aqui um bom requeijão. Faz toda a diferença aqui, né? E vamos colocar aqui, ó, um pouco de camarão. Um pouquinho aqui de azeitonas. Vamos agora fechar o nosso aromaque, ó. Eu tenho o início pelas laterais. Aí eu vou dobrar. Dobro o outro lado, tá? Em seguida, eu vou enrolar isso aqui, ó. Em seguida, eu vou fechar com um pouco de clara. Vamos aqui, ó, a um recheio do nosso aromaque doce, né? Então, eu tenho aqui creme de avelã. Você pode também usar chocolate, você pode fazer um ganache. Então, aqui tá o creme de avelã, né? Ó, vou cortar umas laminazinhas de morango. Vamos agora fechar o nosso aromaque doce. Vamos levar aqui agora a fritura, tanto doce como salgado. Gente, olha só, o óleo aqui tá bem aquecido, certo? Então, vou soltar aqui, ó, aos poucos o nosso aromaque, tá? Ele tem que ficar totalmente submerso nesse óleo. Super rápido. Vamos levar a papel absorvente. Gente, olha só, ele tá aqui bem assadinho, né? Uma coisa super rápida. Vamos cortar. Fica bem crocante. E a gente pode fazer aqui, ó, como nós temos aqui uma massa, tá com recheio aí de camarão, né? Então, a gente pode fazer uso aqui, ó, tranquilo, de uma salada super simples, uma salada rápida, alface crespo. Vamos colocar aqui, ó, umas tomatezinhas cereja. Nós temos aqui uma bela refeição. Vamos colocar aqui, ó, só um pouquinho de azeitonas, né? Isso aqui é o aromaque salgado. Agora vamos finalizar o doce. Você pode aí fazer mais uso também, um pouco mais dos morangos, né? Mas você pode fazer aí de banana também, banana com canela, banana com canela e açúcar. Fica perfeito. Gente, esse foi o nosso prato de hoje. Temos aqui duas belíssimas receitas, né? O aromaque doce, o aromaque salgado. Isso aí fica muito a critério seu. Não deixe de fazer. Dá pra você brincar com essa massa, com os recheios, não é? Então, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho